Hum, já ouviu aquela? Quanto mais melhor? Pois é, aconteceu com alguns artistas, a gente já falou de pais famosos filhos gays, dessa vez pais, pais que tiveram muitos, mas muitos filhos mesmo, qual famoso tem mais filhos, quer saber, quer saber mesmo? Então, curte o vídeo, curte agora, comenta, compartilha, segue a gente nas redes sociais, que o seu bloco social tá chegando, tá começando com muitos filhos pra você. Oi gente, e aí, tudo bom? Se tá bom com você, curte o vídeo, vou te contar 14 histórias de pais famosos que tem muitos filhos. Vou começar por baixo, com Silvio Santos, que tem seis filhas. No primeiro casamento, ele adotou a Silvia e é pai biológico da Cíntia, a Maria Aparecida, primeira esposa do apresentador, já faleceu. No segundo casamento, com Iris Abravanel, ele tem quatro, Daniele, Patrícia, Rebeca e Renata. Eu acho que Silvio Santos insistiu porque queria um homem. Já o cantor Leonardo também tem seis filhos, com mulheres diferentes. Os famosos são Pedro Leonardo, cantor, Zé Felipe, também cantor, e João Guilherme, que é ator famoso, principalmente pelos fãs de novelas infantis do SBT. E tem também Isabela, Jéssica e Matheus Vargas, que tenta a carreira de cantor. Mais um cantor, um filho cantor na vida do Leonardo. Madonna, a rainha do pop, linda, maravilhosa, tem seis filhos, sendo dois biológicos. A Lourdes Maria e o Rocco Hit, mas ela adotou o Mercy James, o David Bottom e as gêmeas Stere e Steli, que são famosas nas redes sociais, já chegaram até a dançar funk da Anitta no Instagram da Madonna. A Lourdes Maria também é super conhecida no mundo dos famosos, no mundo pop. Uma família linda. O Mike Tyson, vou começar a aumentar essa lista, tem sete filhos. O ex-lutador é pai do Miguel, do Mickey, do Exodus, da Rainha, do Amir, do Morroco e do Morlan. O Exodus faleceu, infelizmente, em 2009, vítima de um acidente doméstico. Porém, até hoje, o Mike Tyson é um pai que faz questão de juntar todos os filhos. São seis. E aí, tá lembrado do bonitão lá do filme Guarda Costa com a Whitney Houston? Pois bem, o Kevin Costner tem sete filhos. Ele foi casado por duas vezes. Com a atual esposa Christine, tem dois meninos e uma menina. Com a primeira esposa, ele tem três filhos. E com uma namorada, ele tem mais um filho, totalizando sete filhos. Isso mesmo. Será que você gostaria de ter sete filhos? Sim ou não? Continuando a lista, a gente chega em Mick Jagger. Um dos reis do pop e do rock mundial tem oito filhos. O Mick é pai da Karis, Jane, Lizzie, James, Georgia, Gabriel. O Lucas, que é filho da apresentadora da RedeTV, Luciana Gimenez. O Devereaux, que é caçula. E aí, dá pra sustentar oito filhos? Bom, ele além de sustentar, ele faz de tudo pra ser um pai presente pra todos os filhos. Agora, vamos chegando pra um rapaz um tanto quanto namorador. O roqueiro, o cantor de pop romântico, Rod Steele. Ele teve cinco esposas. Cinco ex-namoradas, digamos assim. E com elas, ele teve oito filhos. Sean, Leon, René, Kimberly, Ruby e mais três filhos. E ainda faz questão de reunir as ex-esposas com a atual e com todos os filhos juntos. Muhammad Ali foi um dos maiores boxeadores de todos os tempos. Ele teve oito filhos. Todos dele. Não teve nenhuma adoção. A Laira, Muhammad Ali Jr., Assad, Marium, Rasheda, Hannah, Romulan, Riyam e Khalija. Bom, vale lembrar que ele é uma lenda do boxe, um homem forte mesmo. Clint Eastwood, um dos maiores nomes do cinema americano, também teve oito filhos. É pai do Scott, Kimber, Francesca, Allison, Killian, Moran, Catherine e Laurier. Bom, oito filhos. Será que essa lenda dos filmes de faroeste, filmes de ação americano, oito, dá pra você criar sim ou não? Não, ele também é daqueles pais que faz questão de ver os filhos juntos. Ruly Glécias, talvez seja um excelente cantor, mas segundo o filho Henrique Glécias, não é um pai tão presente. Ele foi casado por duas vezes, tem nove filhos, sendo que o Javier é fruto de um relacionamento extra-casamento. Mas ele também é pai do Henrique Glécias, Ruly Glécias Jr., Chambeli, Miguel, Rodrigo, Guilhermo, Vitória e Cristina. Agora a nossa lista cresceu de vez. A gente foi pro brasileiro, carioca, cantor de funk latino, que tem dez filhos. Isso mesmo, não perda a cor daí. Olha só, Diana, Amanda, Vitor, Guilherme, Suzana, Bruna, Ana, Júlia, Rufa, Valentina, Bernardo e Matheus. Bom, a gente já ouviu falar de algumas notícias do latino por canto de pensão alimentícia. Bom, o Ed Murphy também tem dez filhos. Isso mesmo, o Ed Murphy é aquele cara super engraçado do cinema americano. Ele é pai do Angel, Brian, Millie, Shine, Max, Iz, Bella, Zola, Eric e Christian. E ele também faz questão de ver toda a família sempre que pode. Todo mundo junto ali e misturado. O Ed Murphy foi casado algumas vezes. Bom, o Bob Marley fez a lista subir de verdade. Ele já faleceu, o rei do rec. Muita gente tem saudade desse cantor. Ele teve simplesmente treze filhos. O Damian, o Zig, que é cantor. Estefan, Cadela, Juan, Kim Manning, a Julian, Karen, Sharon, Maqueda, Stephanie e Robin. Bom, esse é uma lenda da música. Mas ninguém ganha independente do que tenha acontecido de Flor Delis. Ela que é cantora e pastora evangélica e adotou cerca de 50 filhos. E aí, como seria para você criar sete, seis, oito, nove, treze ou cinquenta filhos? Será que dá certo? Será que não dá certo? Bom, deixa a sua opinião. Eu quero saber que vídeo eu posso fazer aqui para te agradar, para te conquistar no Bloco Social. Então deixa o seu recado, curte, comenta, compartilha. Segue a gente nas redes sociais, Bloco Social. Tchau, tchau, tchau.